Depois de dar mais uma mancada com Xaviera, Tertulinho vai perder a mulher de vez, e como bom mimado que ele é, vai logo buscar o colo de Deodora, mas a cobra perversa vai aproveitar o momento de fragilidade do filho, pra dar o bote. Tertulinho vai dizer, Maria, eu preciso de colo, Deodora, recém expulsa da casa de Vespertino, vai dizer, oh gente, me desprezou tanto e agora vem me pedir colinha, foi Xaviera que terminou contigo, não foi? Eu lhe conheço, Tertulinho, tu se envolve com uma mulher que não está a tua altura e depois fica surpreso quando elas te maltratam, foi assim com o Candoca e agora com o Xaviera. Ele vai abraçar a mãe e questionar, a senhora não tá brava comigo não, mãe? Me perdoa, vai, me perdoa por tudo que eu lhe fiz, Deodora diz, é claro que eu tô brava contigo, Tertulinho, isso que tu fez comigo não se faz não. Mas, 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 mas eu sou sua mãe, não sou? E pra que servem as mães, se não pra perdoar? Tertulinho vai dizer, me perdoe, maninha, me perdoe, agora eu vejo quanto eu tô tá errado, só tu que me entende dessa vida. Deodora vai abraçar o filho e vai dizer, pronto, 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 meu filho, pronto, já passou, já passou. Eu devia te dizer que isso serve de lição, mas eu sei que não é hora pra ficar falando esse tipo de coisa não. Agora tu tá precisando de sabe o que? De te cansar bastante, ser bastante mimado. Sabe o que é que eu vou fazer? Eu vou mandar a Gimélia preparar um bolo de rolo que eu sei que tu adora. E tá precisando de alguma coisa pra adoçar essa vida, não é mesmo? Tertulinho fica se sentindo todo contente. Ah, mãe, tu sabe mesmo me agradar, não é não? O que seria de mim ser tu na minha vida? Deodora fala. Ah, não vamos entrar nesse assunto. Não, meu filho, eu já fico feliz que tu tá aqui comigo. Doce como tu sempre foi. Meu menino, meu tesouro. Deita aqui na rede, deita, descansa um pouquinho, tua mamãe vai cuidar de tu. Tertulinho vai ficar na rede e vai até adormecer. Enquanto isso, Eudora vai começar a sua pior maldade. E Tertulinho não perde por esperar, porque a rancorosa vai querer se vingar dele até as últimas consequências. Eudora vai falar sozinha. Se Tertulinho pensa que ele pode me trair dessa maneira e vou perdoar ele assim tão facilmente, ele tá muito enganado. Tinha muita graça que eu ia ser expulsa da minha própria casa, escorraçada, humilhada, por conta de um par de sirigaitas, e agora ia perdoar o bonitão, assim sem mais nem menos. Pra quê? Pra daqui a pouco ele encontrar outro e me expulsar de novo? Tá na hora de eu mostrar pra ele o que é que manda nisso aqui. Ela chega na cozinha e logo esbraveja. Isménia, cadê o bolo de rolo que eu mandei fazer? Ela vai responder. Tá quase pronto, tá quase pronto, patroinha. Deu um trabalhão, vice, mas eu caprichei porque eu sei que é o favorito de Tertulinho. Foi pra agradar ele que a senhora pediu, não foi não? Eudora vai dizer. Como é que tu adivinha? Ande, vá, ande, termine logo que eu não tenho o dia todo pela frente. E passe também um café bem fresquinho e bem amargo, que é bom pra botar a cabeça no lugar. E Tertulinho tá precisando reorganizar as ideias dele. Isménia vai responder. Tá certo, tá certo, patroinha. É pra já. Eu já vou passar o café e levo tudinho pra ele. Eudora interrompe. De jeito, qualidade. Tu vai me chamar que eu vou levar isso pro meu filho. Pra começar a estar descansando. Dormindo um bocadinho. Que ele tá precisando. Nem trabalhado demais na fazenda. Tá até ó, com olheira debaixo dos olhos. Ninguém cuida dele quando eu não tô por perto. Mas isso vai mudar. Muita coisa aqui vai mudar. Isso eu garanto. Deodora vai sair. E Isménia, terminando de preparar o bolo de rolo, vai dizer. Tô vendo que vou mudar e é pra pior. Ah, melhor não falar nada não. Que essa aí é rancorosa que só apeste. Disso eu sei muito bem. Alguns minutos depois, ela leva o café e o doce pra Deodora. Tá, prontinho, dona Deodora. Como a senhora pediu. Eu vou voltar pra cozinha pra modo de preparar o jantar. Se precisar de qualquer coisa, é só chamar. Que eu estou à inteira disposição. Deodora fala. Pode ir, Isménia, pode ir. E não nos incomode, fazendo favor. Que Teto Liu tá precisando é de paz nesse momento. De muita paz, ouviu bem? Assim que Isménia vai embora, Deodora vai espiar por todos os cantos. Pra ver se não tem ninguém por perto. Ela abre sua bolsa e pega um vidrinho como sonífero. Igual o que ela dava pro pobre do coronel. Ela vai botar não apenas algumas gotinhas, não. Ela vai botar o vidro inteiro no café de Tertulinho. Se Tertulho tomar umas gotinhas e acordou, Eu não vou arriscar isso com Tertulinho, não. Que é muito mais jovem e muito mais forte que o pai dele, aquele bobo de velho. Pronto, pronto. Com isso aqui, ele vai dormir tranquilo. Só vai acordar depois da Páscoa. Ela mistura bem e arruma tudo na bandeja pra servir o filho. Ela vai e acorda a Tertulinho. Meu filho, meu filho, olha o que a sua mãe preparou pra tu, meu querido. Um cafezinho daqueles que tu adora. Olha só o cheirinho. Olha, olha, olha. Tá fresquinho. Nada melhor do que acordar com o cheirinho de café passado na hora, não é verdade? Tertulinho se levanta da rede e diz. Oxente, manhã. Tu é mesmo um tesouro em minha vida. Olha que fazia tempo que eu não dormia assim de descansar, sabe? Quantas horas eu dormia, hein? E o Dora comenta. Ixi, pra mais de duas horas. Ai, se aveste não. Se aveste não, meu filho. Porque tu tá precisando descansar mesmo. Veste trabalho pra depois. Olha, olha. Tome esse café aqui, que vai lhe fazer muito bem. E além do mais, tá uma delícia. Que eu já tomei um golinho e tá daqui, ó. Tertulinho toma o café e reclama. Oxente. Oxente que tá amargo que sua gota, manhã. E o Dora fala. Mas assim que é bom, né, meu filho? Que é pra botar a tua cabeça no lugar. Vamos, vamos, vamos. Beba tudinho. Beba que vai lhe fazer bem. E depois, veja só. Ó, tem aqui um bom de rolo maravilhoso. Pra adoçar a boca depois desse amargor todo. Tertulinho vai dizer. Oxi, mas passa logo pra cá que esse café tá forte mesmo. Agora sim, agora sim, agora sim. Um docinho pra equilibrar. Deodora fica muito séria e diz. E que sirva de lição pra tu, meu filho. A vida da gente às vezes é assim. Fica amarga igual esse café. Que parece que não dá jeito. E se a gente insiste no que tá deixando ela amarga, ela nunca vai melhorar. Mas se a gente para, repensa os nossos erros e corrigiê-los, vem sempre um docinho pra alegrar nossa vida. Tertulinho vai terminar de comer a sobremesa e vai concordar. Tu sempre deu os melhores conselhos, manhã. Eu deveria te escutar mais. Deodora fala. É, devia mesmo. Devia mesmo que ia lhe fazer muito bem. Ah, te poupar muita dor e muita decepção. Tertulinho vai entregar a bandeja pra mãe e vai comentar. Pô, gente, que eu tomei um café forte que só agota. E parece que me deu mais sono. Eu não consigo nem manter o olho aberto. Deodora fala. Tu tá exausto, meu filho. Cheio de olheira. Tu precisa descansar. Durma mais um pouquinho. Que a sua mãe vai cuidar de tudinho pra você. Pode deixar comigo que daqui pra frente, tu não vai mais ter com o que se preocupar, não. Nem com fazenda, nem suas namoradas, nem nada. Tu vai dormir. E quando tu acordar, tudo vai ser diferente. Isso eu garanto. Tertulinho, já quase pegando no sono, vai dizer. Eu lhe amo, mãe. Eu lhe amo. Tu é a mulher mais importante da minha vida. Assim que ele fecha os olhos, Deodora vai dizer. Pois tu deveria ter dado valor quando teve a chance. Seu traste. Agora fica aí com essa cara de cachorro arrependido. Com essa cara de cachorro que caiu do caminhão de mudança. Eu lhe amo, mãe. Eu lhe amo. Sim. Só se eu fosse trouxa pra cair numa chantagem emocional barata dessas. Tertulinho vai cair num sono extremamente profundo. E Deodora vai correndo pro telefone. Márcio Castro, está tudo pronto. Cadê você, seu incompetente? Esse plano não pode falhar. Tu quer ou não quer encher o bolso de dinheiro? Se Tertulinho acordar antes da hora, tu vai voltar pra São Paulo sem um centavo no bolso. Com a mão na frente e a rota pra trás. O advogado pilantra vai dizer. Tá quase tudo pronto. Eu só não consegui encontrar uma caixa do tamanho certo. Aí eu tive que improvisar. Deodora fala. Isso não me interessa nem um caracol. Venha logo. Venha logo antes que seja tarde demais, homem. Márcio Castro vai dizer. É que eu tive um outro contratempo. Eu não consegui alugar um carro grande o bastante. Aí eu tive que improvisar mais uma vez. Deodora vai responder. Eu não quero saber de desculpas. Eu quero que tu venha o quanto antes. Ela vai desligar na cara dele. E o advogado vai acelerar pra valer. Só imaginando a cara de Deodora. Quando perceber o tamanho da surpresa. Quando ele chega na fazenda, Deodora vai ficar abismada. Oxente, homem. Tu veio e foi de rabecão, né? Não tô a caminhonete, não. Ele diz. Foi o que eu consegui em cima da hora. Pelo menos era o único que cabia uma caixa desse tamanho, né? E que também não foi fácil de achar, diga-se de passagem. Ele vai abrir o carro. E Deodora vai tomar o maior susto. Um caixão? Um caixão, Márcio Castro? Ele se justifica. Bem. É uma caixa grande o suficiente pra colocar uma pessoa dentro, não é mesmo? Foi a melhor coisa que eu consegui assim em cima da hora, Deodora. Além do quê? Foi bem prático, né? Já que estavam todos no mesmo lugar. Na funerária da cidade. Deodora diz. Está certo, está certo. Me ajuda em colocar a tétulinha aí dentro. Mais rápido, hein? Rápido. Porque ele está dopado. Eu não quero que ele acorde antes do tempo. Ei. Mas o vídeo ainda não acabou não, hein? Eu vou te contar o que Deodora vai fazer com o tertulinho se você ficar comigo até o final desse vídeo. Mas antes de continuar, eu peço que você se inscreva. Clica no botão gostei. Antes que você se esqueça pro YouTube te avisar. Quando tem um vídeo novo é só ativar o sininho e um abraço pro meu povo. Me diz uma coisa. Você acha que o tertulinho vai se arrepender por ter confiado em Deodora novamente? Ou é bem feito pra ele? Me conta sua opinião nos comentários que eu quero ficar sabendo, tá legal? Aproveita e me fala também de qual cidade você está assistindo esse vídeo. Que eu posso escolher o seu comentário e falar nos próximos vídeos. Tá combinado, hein? Fátima Miller comentou. Boa noite. Sou de Santo Ângelo, Rio Grande do Sul. Dou nota 10 pra novela. Da Guimar e Tertúlio juntos. Deodora é a pior vilã. José Mendes e Candoca são os meus prediletos. Adoro outra narração. Um abraço e um beijão pra você. Muito obrigado, Fátima. Fico muito feliz que você goste da minha narração. Eu também dou nota 10 pra essa novela. Eu gostei muito. Muito obrigado pelo seu carinho, pelo seu comentário, pela sua companhia. E um grande abraço e um beijão pra você também aqui, ó. Francisca de Fátima de Oliveira Silva comentou. Adoro quando você canta. Sou de Taipu, Rio Grande do Norte. Muito obrigado, Francisca. Fico muito feliz que você goste da minha cantoria. Ó, sabe por que você falou isso? Eu vou cantar um pouquinho pra você. Lay beside me now and tell me lies. Sweet lies. E aí, gostou? Muito obrigado pelo seu comentário, pela sua gentileza, pelo seu carinho, pela sua companhia. E um grandissíssimo abraço e um beijão pra você também aqui, ó. E agora, voltando pra nossa história, quando Deodora e Márcio Castro colocam um tertulinho no caixão e depois, dentro do rabecão, ela dá parte do pagamento pra ele e avisa. Eu só vou lhe pagar a outra metade se tu conseguir terminar esse serviço. Temos entendidos? Márcio vai falar. Eu vou ver o que eu consigo fazer. Deodora rebate. Pois faça e pare com as desculpas de uma vez. E olha, tento fazer as coisas direito dessa vez. Não me venha com esse tipo de improviso não, tá legal? Márcio Castro vai sair da fazenda, dirigindo pela estrada rumo ao litoral. Eu queria ligar uma musiquinha pra me distrair, mas eu acho que é melhor não fazer isso não. É que o tertulinho acorda, né? Aí eu tô éferrado. Já sei, já sei. Aqui já pega sinal de internet. Eu vou colocar aqui um playlist de músicas relaxantes pra dormir. O advogado pilantra vai chegar no litoral e vai direto pro porto, onde um navio enorme, petroleiro, está pronto pra partir. Ele vai chegar pro marinheiro e vai entregar um bom dinheiro pra ele e vai dizer. Aqui está o dinheiro. E é aqui a carga. O marinheiro vai ver o caixão e vai dizer. Mas nós não podemos carregar um corpo pro mar não. Márcio abre a tampa e diz. Não é um corpo não. Ele está vivo, apenas dormindo. Ele vai acordar no meio do caminho. Agora vá, 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 antes que nos vejam. Depois de algum tempo, o tertulinho vai acordar com uma baita dor de cabeça e vai estranhar o enjoo. Ai, mas parece que essa rede tá balançando mais do que devia. Ele vai perceber que está num navio e não vai entender patavinas. Parece que eu tô sonhando. Ô, chefia, ô, chefia, pra onde esse navio tá indo, hein? Tertulinho vai ficar abismado com a resposta. O quê? Pra o Zul? Entregar petróleo? Ele vai perceber que está carregando documentos como se fosse representante da J.M. Chadá. E vai descobrir que não poderá voltar a cantar pedra tão cedo. Xiii, se lascou, hein, tertulinho? Você que ficou comigo até o final desse vídeo, muito obrigado mesmo, do fundo do coração. Fazer uma brincadeira? Quem ficou comigo até o final, comenta aqui embaixo. Deodora Trambiqueira. Todo comentário de Eodora Trambiqueira que tiver aqui embaixo, eu vou deixar um coração, tá legal? Tá combinado, hein? Não se esqueça de se inscrever no canal pra ficar ciente de todos os vídeos que eu trago só aqui pra você, sempre com muito humor e leveza. Como esse aqui, ó, que está aparecendo agora na sua tela. Está cheio de novidades. E tem mais uma notícia incrível da novela Mar do Sertão. Um grande abraço e até amanhã.